E de todo o coração, Deus é o melhor, porque o Senhor, o Rei dos Reis, Ele está aqui. Glória, honra, ansiedade e todo o amor, seja dado ao Senhor, rei da glória. Glória, honra, ansiedade e todo o coração, rei da glória, e todo o amor, seja dado ao Senhor. Glória, glória, ansiedade e todo o amor, seja dado ao Senhor, rei da glória, e todo o amor, seja dado ao Senhor. Ele está aqui, aleluia Seja bem-vindo, Pai O que eu vou de agora? O que eu vou de agora? O que eu vou de agora? Senhor Me levanta a sala do sono Mostra sua beleza Pelo abençoar o Cristo Me levanta a sala do sono Pelo abençoar o Senhor Me levanta a sala do sono Lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Santo, digno É só praia, Senhor Para o vivo É só praia, Senhor Deus Lindo, lindo, lindo Eu Glória, glória Eu estou De fim De fim De fim Deus está no destino meu Senhor Onde eu pego Dois ou três Reunidos Em nome do Senhor Ele se faz presente Ele se faz presente Somos mais que dois Somos mais que três E Ele está aqui Eu não posso conseguir Eu não perderia a oportunidade De dizer pra Ele Quão grande Ele é o Senhor Aleluia Tem quando Te é um Senhor Aleluia 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 Só a igreja tem nome agora Vamos juntos Vamos juntos É o meu Deus Não farei mais É o meu Deus Cristo querido É pra Jesus Não vou me ver Não vou me ver Não vou para nós Tu és grande Senhor Aleluia é Tu és grande Senhor Te loucou É o meu Deus Eu te amarei É a terra da morte Eu te amarei 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 Vamos cantar todos juntos Olha o Senhor agora Bem baixinho Para o Senhor ouvir, vamos lá Isso, cante Cantarei o meu Deus Todos ao te ver Com grande É o meu Deus Aleluia, Jesus Aleluia O Senhor nos faz presente neste ano Muito obrigada pela oportunidade Fique na paz do Senhor